Ela botou o GPS, dentro da xoxante, ela botou o GPS, dentro da xoxante, ela botou o GPS Beatel, 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 acusquia Da EJ, Rogério Oliveira. Da EJ, Rogério Oliveira. Chegando no destino é sequência de tiribota. Chegando no destino é sequência de tiribota. Tiribota, Tiribota, Tiribota. Tiribota, Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda. Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda. Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda.